Música Bem vindos a Marcha do Prespecial e no programa de hoje eu vou falar sobre Martin Mister As duas edições que a Mythos lançou foi em abril e junho de 2019 Eu estou falando de duas em duas porque as histórias do Martin Mister Diferente de Dilan Dog, por exemplo, e outros personagens Elas normalmente, elas extrapolam a própria edição Existem algumas peculiaridades que eu já falei várias vezes, mas vale a pena retomar A editora Sérgio Bonelli, ela tem os personagens, cada personagem seu Ele meio que explora um tipo de gênero narrativo Então, diferente dos super-heróis que a gente tem aquelas histórias policiais de guerra Ou de aventura, simplesmente Que o tema super-herói acaba se sobressaindo E o gênero narrativo se perde muitas vezes As histórias, as revistas, os personagens da Sérgio Bonelli Editora São bem, bem presentes, esse gênero narrativo Tudo é trabalhado em cima do gênero narrativo Então, se a gente tem o Far West com o Tex A gente tem um terror com um pouco de mistério psicológico com o Dilan Dog O Martin Mister é um aventureiro As histórias são essencialmente de aventura, muito baseada em Diana Jones Às vezes ele foge um pouco disso E essa edição, essas duas edições, vai nesse caminho Outra peculiaridade é que as revistas normalmente se encerram dentro da mesma edição A carga cronológica não é tão forte como nas revistas em quadrinhos de super-heróis Ainda que alguma coisa se desenvolva, os personagens se desenvolvam ao longo de um grande tempo O Dilan Dog, ele tem as histórias encerradas dentro da própria revista Eu não lembro de nenhuma, de ter lido nenhuma que tenha continuado na edição posterior E olha que é um personagem que tem mais de 300 revistas já lançadas Está chegando no número 400 na Itália O Martin, por outro lado, ele tem essa coisa de continuidade Não uma continuidade cronológica, essa carga cronológica, como eu estava falando Mas existem arcos de histórias que pegam de uma edição a duas, três, quatro Arcos que são retomados de tempos em tempos Esse é um desses casos Aqui o arco dessa história vai ser em duas edições Que na Itália foi publicada em março e abril de 2001 Correspondendo às edições Martin Mister 228 e 229 As histórias são Fúria Homicida e Matador Irrefriável E aqui os desenhos são do Fábio Grimaldi Que vai dividir a arte com o roteirista que é o Paulo Morales É a mesma dupla que já trabalhou em outras edições Ele já vem trabalhando faz tempo no personagem Mas aqui no Brasil as edições 5 e 6 do Martin Mister Tem a mesma equipe criativa Bem, o que consiste nessa história Fúria Homicida? Aqui, na introdução dessa história A gente é levado a Tenochtitlán No dia da La Noche Triste Onde a gente vê um dos piores massacres do povo azteca A cidade, a capital azteca de Tenochtitlán Ela foi atacada pelo conquistador O chamado conquistador, mas na verdade um bárbaro espanhol Que é o Cortes Ele mata grande parte da população Mas ela é essa violência respondida Com uma violência fantástica Guerreiros sem proteção nenhuma Que não são parados por nenhum tiro Ou por nenhuma... de nenhuma forma Então os soldados de Cortes também são mortos Vários deles são mortos Até que a cabeça desses soldados aztecas é cortada Em seguida a gente passa para o futuro Ou para o presente dessa narrativa Que é 2001 A gente está em Long Island E um pesquisador Ele tem acessos de raiva Mas um acesso de raiva ocorre principalmente depois de ele ouvir uma música Uma mensagem de voz que ele baixou do computador Nessa música que ele escuta A mulher dele aparece e ele a mata Esses dois elementos Eles vão só fazer a sugestão Do que vai ser o plot do arco de história Que vai envolver a espionagem industrial Um grande vilão que tenta dominar A mente das pessoas Com microchips instalados na cabeça Que libera o lado mal das pessoas Esse cientista estava pesquisando Como deixar as pessoas menos agressivas Mas ao mesmo tempo que você deixa menos agressiva Se deixa mais agressiva A morte do cientista Ela foi meio que encomendada Por um grande chefão industrial Que financia o laboratório de pesquisa Que esse cara, o morto, trabalhava E o Martin Luther acaba se envolvendo no meio disso tudo Meio que sem querer E a trama acaba pegando ares Não tanto de Indiana Jones Mas mais de 007 O Martin, ele consegue investigar alguma coisa Ele é mais um investigador Mas o lado violento do James Bond Ou o lado assassino do James Bond É interpretado por outra pessoa Um personagem secundário Que aparece simplesmente para essa história O matador irrefriável do segundo Do título da segunda revista Aqui a segunda revista É uma história bem legal Ela foge do Martin Luther por não ter esse Esse ar Indiana Jones Esse ar de aventuresco Embora tenha colocado os aztecas Eles funcionam mais com o McGuffin Para explicar mais ou menos no final Qual que é a relação Mas não tem tanta relação assim O grande lance é a investigação É a espionagem industrial Sequestro de pessoas queridas E o Martin Luther junto com esse assassino irrefriável Tentando desvendar toda a situação Ainda assim eu gostei bastante do enredo E esse Paulo Morales Ele tem uma característica que diferencia bastante Dos outros autores que trabalham com o Martin Luther Normalmente o Martin Ele é muito verborrágico Ele tem bastante, muito contexto A contextualização de que lugar Por que que acontece isso Por que que acontece aquilo O Paolo Morales Ele trabalha com o texto muito mais enxuto Então O que acaba ocorrendo É que toda a história São 200 páginas Duas edições Mas a história acaba sendo Mais rápida Ela tem um ritmo mais acelerado Isso não é ruim Isso dá uma outra característica Justamente essa característica Não tanto de aventura Mas de Ação de espionagem E bem Enfim Gostei da revista Acho que vale a pena Para quem gosta do Martin Luther Não tem Como eu disse O lado de aventura Né Mas tem o lado O personagem está muito bem retratado A história Ela é muito bem contada E bastante envolvente Gostei bastante Acho que vale a pena Ir atrás E se vocês leram O Martin Luther Se estão lendo Se não estão lendo Se vocês gostam do personagem Ou não Se vocês gostam dessas histórias Que continuam em várias revistas Ou gostam de histórias Que se encerram Numa mesma edição Comente aqui A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E assine Ou melhor Me sigam no Arroba Presto Gaudio Lá no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries De uma forma mais precisa Porque tem menos espaço Mas eu faço publicações diárias E a gente conversa por lá também Então é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos E a gente conversa por lá também